Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos na minha biblioteca e do nada temos um vlog onde eu tô de pijama e maquiada Mas o que que acontece? Eu tava gravando o vídeo, aí eu tirei a roupa que eu tava gravando o vídeo e botei o pijama de volta, né? Porque é sábado, enfim E do nada tocaram aqui pra entregar um negócio que eu pretendia fazer vlog pra mostrar pra vocês Eu não sabia que ia entregar hoje, tava marcado como entrega quarta-feira Mas entregaram antes, que no caso, são as prateleiras que eu quero botar aqui na sala Eu quero onde botar ali, porque acabou o espaço do instante, né? Aí eu quero botar ali, em cima do sofá E agora eu tenho que ver se tá com as peças ok e encher o saco do Pedro pra ele me ajudar a montar, né? Porque vai ter que alguém ficar segurando ali Porque o Pedro não quer montar, né? Porque a gente somos duas pessoas adultas e a gente tem que ir no mercado hoje E basicamente é isso, tá? Então, abri aqui, parece que veio tudo direitinho Veio o saquinho com as peças e tudo mais, com o parafuso Vou só pegar a furadeira ali pra ver como é que eu vou furar isso ali naquela parede Bom, aqui nós temos o Pedro puto, porque eu disse que ia sair pro mercado depois de montar o negócio E só pra mostrar pra vocês, gente, a estante é bem fácil de montar Inclusive eu vou deixar o link, tá? Pra quem quiser se interessar Ela só vem com esses pinoszinhos Que é pra encaixar, né? As partezinhas da prateleira E os parafusos que é pra botar na parede E depois eu mostro a gente botando na parede Que eu vou ver ali como é que fica a questão do encanamento O Pedro boladíssimo Então, voltei Já colocamos as partezinhas ali Já fui na rua, já resolvi as coisas que eu tinha que resolver E já comprei a comida do gato e tudo mais Aí agora, gente, eu tenho que arrumar essas prateleiras Porque, assim, eu não quero deixar elas sem nada agora Porque eu vou precisar educar o Constantini, né? Pra ele não subir nelas Então eu preciso deixar os livros ali arrumadinho E eu quero ver se eu faço isso mais ou menos rápido Porque daqui a pouco eu vou ter que abrir live pra vocês E eu quero tomar um banho ainda, porque eu vim da rua E eu ainda não decidi exatamente o que eu vou botar ali e tal Porque eu queria botar umas coleções fechadinhas Pra ficar organizadinho Porque a minha estante mesmo, gente, olha só Ela tá tumultuada Ela tá cheia de ponta a ponta, sabe? E já tem uns livros jogados e tudo mais E essa aqui ainda tá direitinha Porque como ela aparece nos vídeos Eu tento manter ela mais ou menos organizada A lá do quarto tá assim Tá entregue nas mãos de Deus, coitada É isso, entendeu? Aí eu tenho alguns livros que eu quero botar na Chopir ainda Eu não organizei isso Vai demorar um tempo, tá? Eu preciso tirar foto de todos esses livros Tanto pra Chopir quanto pra fazer conteúdo pro canal Então vai demorar, tá? Então hoje mesmo eu só quero organizar essas prateleiras e tal Pra eu poder mostrar pro Constantini Tá vendo, filho? Estantes novas Por favor, não pule nelas É esse o esquema Aí eu vou mostrar pra vocês rapidinho O que eu quero fazer com uma das prateleiras que estão lá no quarto Aí a estante do quarto tá assim Que ela tá meio tumultuada Tem umas coisas... Meu Deus, tem um catnip de gato ali também Em cima tá tudo bagunçado Que eu deixei umas caixas ali e tudo mais Aí o que eu quero fazer? Essa prateleira aqui em específico Alguns livros daqui vão embora Então eu vou deixar essa prateleira Pra quando ela estiver cheia Eu pegar todos esses livros Tirar foto, fazer conteúdo e botar na Chopir Mas alguns ainda vão ficar Tipo, daqui pra cá eu ainda vou ler e tudo mais Eu tô pensando em passar esses aqui lá pra sala Eu vou ver se eu escolho o que eu vou botar Aí daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como é que tá ficando Então, terminei de arrumar as estantes Vou mostrar de pertinho E as outras estantes, gente, ó Vou ficar assim mesmo, tá? Vai ficar bagunçado mesmo A lá do quarto também tá toda depenada E eu vou arrumar esse outro horário Minha preocupação era essa daqui Pro Constantini não se empolgar com a novidade E tentar fazer alguma besteira, né? Mas tá arrumadinho Vou mostrar pra vocês de perto Deixa eu pegar a câmera aqui Depois eu vou reorganizar isso aqui, né? Vai ficar uma visão mais arrumadinha da sala Mas até que eu gostei, gente Ficou bonitinho E eu acho que tá na altura boa Que ninguém vai bater a cabeça E a gente reza pra também não cair na cabeça de ninguém Porque essa parede é firme pra caramba Então eu acho que tá bem segura ali E pelas propagandas que eu vi lá na Amazon Todo mundo tava enchendo de livro de ponta a ponta E a estante como? Firme Inclusive, vou deixar o link dela aqui embaixo No box de descrição Estante não, prateleira no caso, né? Vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser se interessar Estiver precisando também Eu gostei bastante Elas estão bem firmes, ó Eu tentei até dar a mexida E ela tá... Eu tô mexendo a câmera, né? No caso, né? Mas ela tá bem firme na parede Então tá bem tranquilo E aqui, nessa primeira Eu fiz questão de deixar A minha coleção do Joe Hill Porque elas meio que estavam sem canto Então aqui eu gostei que ficou organizadinho Aí eu deixei esse box do Mestres do Terror Assim, né? Pra ficar decorativo Eu acho a estampa dele bem bonita E aqui eu botei alguns livros de terror Mas que são histórias, assim, mais antigas Mais clássicas Coisas do tipo, né? Então eu gostei Porque ficou cantinho, assim, do terror Arrumadinho, né? Aí aqui embaixo Eu coloquei duas autoras só Mentira, ó Duas autoras e uma editorazinha ali Mas enfim Eu coloquei todos os meus livros da Schwab Também que estavam espalhados Esse aqui Do Jack Linton Ele só tá aqui Porque ele tava meio isolado Perdido Filho único de mãe solteira, sabe? Aí eu botei ele aqui Pra completar o espacinho Botei meus livrinhos da Holly Black Também E aqui na panta Os meus dois livros da Literalize Que inclusive eu tenho que ler O Entre Feras e Flores E eu tô devendo a resenha pra vocês Do Encanto dos Corros Mas eu já adianto que eu adorei esse livro E da Literalize Por enquanto eu só tenho esses dois mesmo Eu deixei eles aqui Aí eu coloquei esses dois boxes aqui também Que são de histórias de terror, né? Lovecraft Essas coisas assim Eu achei que fica bonito Eu gosto de deixar os boxes Com a estampa deles, né? Realmente exposta E aqui eu botei a minha coleçãozinha Dos livros da Editor Wish Que inclusive, gente Vão ter mais dois livros Que vão entrar aqui Então eu provavelmente Vou afastar esse box aqui Que eu tô esperando chegar Que foi o que eu apoiei De Campanha do Catarse Mas se vocês quiserem fazer compras No site da Editor Wish Tem link aqui embaixo No box de descrição Com cupom de 5% de desconto pra vocês Mas enfim, é isso Agora as prateleirazinhas Estão organizadas E o resto, gente Eu vou arrumar um outro horário Um outro dia Mas assim Não vou mostrar exatamente Porque eu basicamente Só vou botar o livro em pé E passar um pano, sabe? Não vai ter uma novidade Especificamente Alguma coisa assim Pra eu poder gravar um mini vlog E querer mostrar pra vocês Então vai ser só botar no lugar Então não tem necessidade Sobre as prateleiras Estou bem feliz Achei elas bem firmes, tá? Ficaram de boa na parede E eu vou deixar o link aqui embaixo Claro, porque se você também Tiver passando por esse sufoco Eu acho que isso aqui Foi uma mão na roda E o preço compensou Porque eu paguei Acho que 105 Nas três Juntas Mais o frete E agora eu vou Me organizar pra poder Fazer a live pra vocês Eu vou deixar a luz da sala Apagada Pra vocês não verem E ter só a surpresa Quando esse mini vlog Realmente for ao ar Tá bom? Mas enfim, galera Por favor, deixem um like no vídeo Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Eu tô bem feliz Real E tem as motos passando Desculpa o barulho Vlog é isso mesmo A nossa conversa continua Nos comentários Eu vejo vocês no próximo vídeo Beijo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON